Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Val Torres, pra quem não conhece meu trabalho, eu tenho uma página no Facebook com o nome de Val Torres Crochê, também administro um grupo que se chama As Loucas do Crochê, tudo isso no Facebook, tá bom? Eu venho aqui nessa nova experiência da minha vida atrás de um objetivo de uma coisa nova, então resolvi passar um pouco do que eu sei pra vocês. Eu espero que vocês vejam esse vídeo até o final e no finalzinho vocês me orientam se tá ok, o que precisa melhorar e dão dicas, tá bom? Nessa videoaula a gente vai aprender fazer essa flor que eu elaborei, que se chama Flor Red, em homenagem a uma grande amiga minha, se não fosse ela, não estaria aqui, porque ela me incentiva muito, muito pra que eu ativasse meu canal e dar aula pra vocês, tá bom? Um beijo minha linda, então vamos lá né pessoal, pra lista de material em primeiramente. Nessa flor eu usei três tons de linha, a linha você escolhe a cor, a marca né? Eu usei aqui uma linha que eu trabalho com ela com agulha 2,5, tá bom? É uma linha fina. Por que que eu escolhi uma linha fina? Porque a flor é grande, o modelo da flor é grande. Se eu trabalhasse com uma linha mais grossa ou até barbante mesmo, ela ficaria maior ainda. Então se você tá procurando uma flor grande, essa é a ideal, tá bom? Aplicação, pra colocar na almofada, até um porta pano de prato fica legal, tá bom gente? Não reparem meu porta, porque eu sou de Goiás e a gente puxa muito o R. Tá bom meninas? Então eu gastei três tons de linha. Aqui é a verde, as folhas e o branco e esse rosa para as pétalas, mas você pode colocar ela ou ela no vermelho, tá acabada, mas dá pra você ter uma noção como ela fica no vermelho, tá bom? Então vamos lá gente, pra nossa videoaula. Assim, a agulha que eu vou usar, como eu disse antes, é a 2,5, tá bom? Vou usar essa agulha aqui, beleza? Beleza? Então vamos lá, começar a nossa videoaula. Bom, eu vou fazer, começar pelo anel mágico. O Val, mas eu não gosto de trabalhar com anel mágico, não tenho habilidade com ele. Tudo bem, ele é super fácil, é só você envolver o fio no dedo, vir aqui, puxar o fio e dar um pontinho. Mas se você realmente não gostar de trabalhar com anel mágico, você pode começar a pedra por seis correntinhas, tá bom? Então, aqui dentro do anel mágico, a gente vai fazer 16 pontos baixos. Esse pontinho que eu dei aqui não conta, tá bom? Então, vai começar pelo primeiro, ó. Um, dois, vamos fazer aqui 16 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu aqui e vocês fazem um de vocês aí. E já volto pra gente dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Pronto, eu fiz o meu aqui, meus 16 pontos baixos. Vou puxar o fio que tá sobrando pra fechar o anel mágico. Um pouquinho de força aqui, gente. Não vou fechar ele muito, não. Mas quando a gente for arrematar, a gente puxa mais, tá bom? Então, aqui nesse primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar o círculo. Vou subir duas correntes. Duas correntes. E aqui nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais quatro meio pontos sem fechar, tá bom? Então, aqui esse primeiro de duas correntes já equivale um. No caso, eu vou fazer mais quatro, pra interar cinco. Não fecha, só vem aqui, dá uma laçada e não fecha, tá bom? Vou fazer mais dois. Pronto, inteirou cinco. Você vem aqui e fecha todos de uma só vez, ok? Vai ficar um pontinho assim. Faz quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Você volta aqui na base. O miolo, pula um ponto baixo, no segundo, faz mais cinco meio pontos. Sem fechar. Algumas pessoas falam ponto alto, né? Eu acredito que ele seja... Cada um tem um jeito de falar. Eu acredito que ele seja meio ponto fechado junto. Mas vai pela fala de cada um, né? Ele é como se fosse fazer um meio ponto. Então, completou cinco. Olha, observa que nesse segundo, você tem seis laçadas na agulha. Tá bom? E aqui que você fecha tudo junto. Fechou? Fez quatro correntinhas. Quatro correntinhas. E volta a fazer. Você vai fazer oito pétalas, tá bom? A gente pode falar que esse ponto é uma pétala, né? Porque ele forma uma florzinha. Você vai fazer oito. Como eu já adiantei, e aqui é bem facinho, vou fazer mais um pra vocês entenderem melhor. Bem mais pertinho. Gente, eu preciso pegar a intimidade com a câmera, tá bom? Então, vocês vão me perdoando aí se o foco não tiver legal. Dois. Três. Quatro. Quatro. E cinco. Terminou a quinta. Fechou tudo junto. E faz as quatro correntinhas. Isso aqui. Já dei uma adiantadinha aqui, vou passar pra outra parte, tá bom? A gente vai fazer pra ficar desse jeito. São oito pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Separado por quatro correntes. Quando você terminar a última. Essa aqui eu fechei, mas eu vou explicar pra vocês como é o fechamento. Fez as quatro correntinhas, você vem aqui, ó. Não fecha aqui não, tá gente? Não fecha aqui nesse pontinho aqui não. Você vai fechar entre esse aqui. Acima das duas correntes, você vem e puxa e faz um ponto baixíssimo. E puxa o fio. Leva ele pra trás. E arremata, tá bom? Aqui tá pronto. Depois de você puxar ele pra trás, você arremata. Ok? Então, a gente vai passar pro fio branco. Ou a cor que você desejar, né? No fio branco, a gente vai fazer quase a mesma coisa. Só que em modo leque. A gente vai fazer um lequinho em cada intervalo desse das quatro correntinhas, tá bom? Primeiro eu vou amarrar o fio em qualquer espaço das quatro correntinhas. Não tem um espaço certo, é qualquer um. Vou amarrar o fio. Vou subir duas correntinhas. Vou subir duas correntinhas. E vou fazer essa mesma técnica que a gente fez embaixo, tá bom? Esse primeiro eu vou fazer quatro, né? Que são cinco meio pontos. Só que os dois, duas correntes já... Que vale um, então eu vou fazer cinco. Fez cinco. Ficou com cinco laçadas na agulha. Só esse primeiro que a gente fica com cinco. Os próximos a gente fica com seis, tá bom? Observem bem isso. Fechou. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Três correntinhas de separação. Volto a fazer a mesma coisa. Cinco meio pontos sem fechar. Três. Quatro. E cinco. Vendo que nesse a gente ficou com seis laçadas na agulha. Aqui a gente vai fechar tudo em uma só vez. E prender esse ponto. Aqui vai ficar um leque. Um lequinho, tá vendo? Aqui a gente vai fazer o quê? Vamos logo passar o próximo intervalo. E fazer a mesma coisa. São cinco meio pontos. Fazer bem devagarzinho, gente. Porque muitas iniciatas estão aí nos seguindo, né? Porque o artesanato tá se expandindo. E muita gente tá procurando, né? Vídeo, aula. Então, a gente vai fazer bem devagarzinho para as iniciatas, tá bom, gente? As amigas que têm mais habilidade, tenham paciência. Pronto. Cinco pontos baixos. Vamos fechar e voltar pro mesmo lugar e fazer mais cinco. Vai ficar bem fofinho, bem juntinho, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Fechou. Mais um ponto pra prender. Então, ele vai ficar assim. Isso aqui a gente vai fazer oito vezes também, tá bom? Então, separado os cinco pontos, três correntes, mais cinco pontos, fechado todos juntos. Não tem correntinhas, não tem nada de intervalo aqui. Já pulo pro próximo e já faço a mesma coisa aqui, tá bom? Então, já tem outra parte adiantada. A gente vai passar pra ela. Aqui eu terminei. Fica desta forma, tá bom, meninas? Desta forma aqui. Aqui você terminou. Você faz as três correntinhas, volta aqui. Gente, por que que eu falei pra vocês não virem aqui nesse ponto? Porque ele fica meio que estranho aqui, ó. Tá bom? Eu gosto de prender ela aqui. Um pouquinho pra frente. Prendeu. Um ponto baixíssimo. Volta o fio. Traz. E arremata. Pronto. É isso que a gente vai gastar no fio branco. Nada mais que isso. É bem pouco, tá bom, meninas? Bom, aqui a gente vai começar a trabalhar novamente com a cor escolhida para as pétalas. Então, a gente vai amarrar no meio do lequinho que a gente fez e vai subir. Aliás, fazer um ponto baixo aqui, né? É uma corrente, no caso. Aqui não vai ter. Você pode fazer um ponto baixo também, ó. Não fica tão feio, tá vendo? Uma correntinha e um ponto baixo. Fica até bonitinho. Mas se você quiser fazer as quatro correntes também, pode ser, tá bom? E aqui você vai subir três correntes. Três correntes. Vou deixar assim. Aqui dentro, você vai fazer mais seis pontos altos duplos. Então, um ponto alto, eu creio que muita gente sabe. Mas pra quem não sabe, para as iniciantes, são duas laçadas na agulha. Você vem, pega a primeira laçada, dá a volta, dá a segunda volta e fecha, ok? A gente vai fazer mais cinco desse jeito. Então, a gente vai fazer uma laçada, duas laçadas e fecha. Deu duas voltas na agulha, volta, uma laçada, duas laçadas e fecha. Mais uma vez. Até completar cinco pontos, desculpa, seis pontos altos duplos. É, as correntinhas não contam, tá, gente? Minha fez cinco, só mais uma. Prontinho. Terminei os meus seis pontos. Eu vou fazer uma correntinha. Vou dar duas laçadas. Duas laçadas. E vou vir aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo, gente? Eu vou pegar ele por trás. Vou vir aqui atrás dele, ó. Tá vendo esse pontinho que a gente fez solitário aqui? A gente vai pegar aqui por trás. Pode mover a agulha todinha por trás dele e vir aqui, ó. Aqui você vai pegar o fio. Espero pra vocês verem. Você vai pegar o fio e vai fazer um ponto alto duplo aqui também. Ele fica assim, tá bom? Sem correntinhas. Não precisa dar uma correntinha aqui. Você só vai fazer um ponto baixo. Subir as três correntes. E novamente fazer os seis pontos altos duplos. Acho que você aprendeu a fazer os seis pontos. Então, agora a gente pode ir mais rapidinho um pouquinho, né? Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Deixa eu ver se eu tô certa. E seis. Uma correntinha. Dou duas voltas na agulha. Venho aqui por trás. Por trás. Deixa eu ver aqui. Tá vendo a agulha lá? Tá vendo? Tô vendo bem por trás. Não tô pegando por dentro dele. Eu tô vendo por trás, ó. Bem atrás mesmo. Porque nesse movimento, a pétala vai estufar. Ela vai levantar. Então, eu quero que ela estufa mesmo. Que ela levante. Entendeu? Vem bem por trás. Pega o fio. Eu soltei o fio aqui. Pega o fio. E faz as laçadas do ponto duplo, né? Três laçadas. Faz a correntinha e volta o procedimento da pétala. Ok? Então, a gente vai fazer dessa forma a volta inteira. Eu vou fazer a minha aqui. E volto com vocês pra gente terminar. Terminar não. Ainda falta muita coisa. Tá bom, gente? Bom, terminei a minha. Pode ver que ela já tá dando forma a flor, né? Então, aqui, a gente vai passar pra próxima pétala. Então, aqui, eu vou vir aqui, fazer um ponto baixíssimo. Terminei meu último ponto, fiz um ponto baixíssimo. Mas eu quero passar ele pra trás. Então, o que que eu faço? Vem aqui, pego a argola, trago ele pra trás. Tá bom, gente? Mais fácil trabalhar com ele pra trás, porque fica mais fácil, mais bonitinho. Tá bom? Aqui, eu vou dar uma alongadinha no fio. Atrás do ponto, no intervalo desses dois leques, tem um pontinho. Isso. Ele fica bem embaixo, com o ponto que vai fazer o relevo pra pegar na pétala de baixo da flor. Então, eu quero vir nele. Você vai contorcer a agulha, e vai vir nele, e vai fazer um ponto baixíssimo aqui, pra prender ele aqui. Tá bom? Assim. Aqui, eu vou subir... Quatro correntinhas. Subir as quatro. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Entendeu? A única diferença vai ter que eu não vou prender. Eu vou fazer correntinhas de intervalo. Então, aqui eu vou fazer meus seis pontos altos duplos. Dois. Três. Tá. Tá fugindo. Agora eu entendo. As meninas que fazem videoaula no Facebook. Ou no Facebook não, desculpa. No YouTube. É complicado, porque a gente tem que fazer devagarzinho, né? Tem muitas iniciantes por aí. Então, aqui eu fiz o quatro. Fazer bem devagarzinho, porque tem muita gente começando, né, gente? Pra quem já sabe, isso aqui é uma letra. Mas, pra quem não sabe, tem que ter paciência. Então, aí. Completou o seis. Aqui eu vou fazer duas correntinhas de intervalo. Ok? Duas correntinhas. Vou pro próximo, que é esse ponto. Vou dar uma olhada aqui pra vocês. Aliás, eu vou pegar esse outro aqui pra mostrar pra vocês qual ponto que a gente vai tá fazendo. Não tem o intervalo aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá bom? Bem nesse meizinho aqui que a gente tá colocando esse ponto, tá bom? Então, a gente vai fazer as duas correntinhas, vai lá nele e faz um ponto baixo. Sobe os três. E vamos fazer a continuidade das pétalas, tá bom, gente? Eu vou fazer aqui, porque eu acho que vocês já entenderam. E volto pra gente fazer a próxima camada de pétalas, porque são três. E a próxima é que dá o whoop na flor, que eu achei, sabe? Fica, a próxima camada fica, que dá um tchan pra flor. Observe que essas pétalas, elas são bem deitadinhas, tá, gente? Ela não é deitadinha. O que faz ela deitar é essas três correntes com ponto baixo, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, essa volta, e já volto pra gente dar continuidade à última camada de pétalas, tá bom?